e salve salve galerinha bom dia bom dia ótima quarta-feira para vocês hoje dia 23 de novembro de 2016 estamos aqui na cidade de Ramanel na Suíça temperatura 12 graus o dia tá meio encoberto mas não tá muito frio não tá bom tá gostoso hoje faz de hoje para amanhã né dia amanhã 23 para dia 24 de novembro a morte do Fred Merckley vocalista da banda Queen o rei do rock história muito bacana da história do Fred Merckley foi no dia 23 de novembro de 1925 anos então seria 91 né 25 anos atrás faz só uma soma aí dia 23 de novembro que ele fez a a revelação que estava que era portador do HIV e no dia 24 ele morreu o parceiro dele que vivia com ele foi na cama trocar a roupa dele já não já tava com problema de visão já enxergava mais direito não conseguia mais se levantar se alimentar nada o parceiro dele foi trocar a roupa dele na cama e viu que ele já não respirava mais se envolveu o cara bateu tudo que é tipo de recorde que vocês imaginaram o cara era foda bicho muito foda tem um o canal no youtube o nome do canal chama nostalgia o menino lá fez um documentário um documentário um especial né da vida do o Fred Merckley em si né uma hora e quarenta minutos e quem quiser saber mais aí eu vou deixar o link do vídeo embaixo aí é uma história muito bacana muito bonita vale a pena você acompanhar história de Fred Merckley sabe ele de origem persa com origem africana viu a família a família dele é muito bacana vale a pena você que é fã da banda Queen é uma banda que explodiu na década de 80 que era a década da minha adolescência da minha adolescência para juventude uma época mágica da música né nunca mais vai ter uma era igual aquela apesar que Queen já vinha e já existia desde 69 60 e 70 71 mas a época que ele explodiu mesmo foi nos anos 80 né então tem muita muita história vou deixar o link embaixo se vocês quiserem ver e curtir vale a pena tiver um tempinho aí e avisa lá né dá um curtezinho no joinha não 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 no vídeo do rapaz que teve um trabalhão para fazer e avisa ó tô assistindo aqui porque eu vi o Jair falado de ar de bordo de um caminhoneiro os youtubers os youtubers somos nós que fazemos vídeo para vocês eles é se interagem dessa forma um fala do canal do outro aí as pessoas que assistem o canal do cara vem vem atrás do meu canal os meus vão lá no canal dele e assim porque sozinho ninguém sobrevive viu então chega lá dá um clique dá um joinha é tô aqui por causa do canal tal que daí engrandece o canal de um e do outro é muito legal essa transição que é feita de um canal para o outro beleza o nome do canal é nostalgia vou deixar o link em baixo para vocês vocês curtirem aí a história do fred merckle muito 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 eu particularmente eu sou fanzaço do fred merckle eu sou um cara que para mim as músicas dele me impulsiona muito é kind of magic é é uma para mim assim eu gostava muito viajar ouvindo essa música nossa nossa dá uma impulsão a batida toda a watch for free é a rede jogada várias outras pretenders é deixa eu ver se ela eu boto tise não sei o que lá também não lembra é que eu não sei falar inglês gente então tô falando meio por cima mas é nossa todas as músicas dele da banda fizeram parte fizeram parte e fazem parte do meu repertório até hoje se eu qualquer criança hoje aí que tiver nove dez anos com certeza já ouviu alguma música do bim do fred merckle em algum lugar embora às vezes possa até não ter conhecido é infelizmente na época se ele tivesse os recursos que tem hoje estaria vivo né tanto ele que nem casuza que nem outros é é famosos aí que morreram devido ao HIV né a AIDS se fosse hoje estariam vivos e saudáveis né assim entre aspas teria mais recursos né mas na época e o preconceito era muito grande né porque quem achava assim que tinha AIDS era porque era gay né só teria AIDS quem não fosse gay então existia um preconceito enorme né agora se o cara dava fazia o que fosse lá problema da vida dele o cara era foda bicho o cara escrevia era compositor nossa ele fazia arranjo das músicas o cara era foda fantástico eu já fiz um vídeo aqui é aqui na cidade de Montreux aqui pertinho de casa a linda, bela, amarelo, filhosa, Riviera, Montreux aqui na Suíça onde ele veio fazer um show palco direcionado pro Lac Le Mans o lago ali muito maravilhoso com as montanhas encobertas de neve lá da França que tá pro fundo ele pegou e fez o show ali ele disse não, o castigo daqui é um paraíso e montou um estúdio comprou ali um estúdio fez um estúdio ali e montou tá dentro de um cassino e lá tem toda a história dele da vida dele dentro do estúdio muito bacana as roupas discos é mágico você entrar lá dentro eu já entrei lá e gostei demais e pretendo voltar lá e fazer um novo vídeo mais bacana tem uma estátua dele naquela posição ícone dele assim levantando a mão erguendo o dedo assim pro céu apontando ele é muito legal lá na frito lá como as pessoas levam tchau tchau tchau